Bom de Papo Olá meu amigo, minha amiga do Rio, um ótimo dia pra vocês, tá no Albon de Papo aqui pela TV Tribuna SBT E hoje num programa especial de mais, que a gente vai falar com o pessoal do grupo Ame Mais É o Nicolas e a Dalila, que estão aqui do estúdio, a gente vai conversar com eles sobre esse projeto lindo E vai ser agora! Tudo bem? Dalila? Tudo prazer O Nicolas é o que seu? Ele é meu namorado É seu namorado? Isso E você não escolheu o Sansão pra namorar em vez de Nicolas? Nunca achei um E agora, me diga uma coisa, por que que vocês entraram num projeto com um nome tão bonito? Ame Mais O que é que levou vocês a imaginarem que o mundo precisa se amar mais? Na verdade, nós somos evangélicos e a gente percebeu que dentro das igrejas, de um modo geral, a gente tá fazendo pouco Acho que a sociedade, de um modo geral, faz pouco pelos outros Então nós criamos, eu e minha irmã, a Jéssica, teve a ideia de ir às ruas, levar uma marmita Só que a gente não tinha condições, isso no Natal que passou E então nós pensamos, eu trabalho com eventos, então eu juntei uma galera, apresentei sim a ideia inicial E nós fomos em alguns locais e apresentamos o projeto Então a ideia em si é de realmente amar mais, porque é muito fácil a gente amar às vezes quem tá na nossa casa, os nossos amigos Mas amar uma pessoa desconhecida, uma pessoa, um morador de rua, uma pessoa que tá num hospital já é mais difícil Porque a gente não tem tanto acesso Então nós decidimos fazer, distribuir um pouco de amor A gente, vocês conheceram o morador de rua que esteve aqui Hoje é ex, morador de rua, é um sucesso aqui do nosso programa, uma coisa linda demais E assim, a gente sabe o quanto a oportunidade transforma a vida das pessoas O quanto um abraço, um carinho pode transformar a vida das pessoas, né? E a gente vai contar esse papo, porque agora eu vou, não é bom pensar nisso O amor é a única força capaz de transformar o inimigo em amigo É bom pensar nisso Essa frase é a maior verdade, né? É Porque a gente vê guerras e guerras e guerras intermináveis Até guerras religiosas, as pessoas usam o nome de Deus pra se matarem Não existe isso na Bíblia, não tem lá dizendo na Bíblia que Deus deixou o nome dele disponível Pra que as pessoas se matem em nome dele, né? Não existe isso E por que as pessoas não usam essa frase no dia a dia? A única coisa que pode transformar o inimigo em amigo é o amor Ou a única coisa que pode transformar a vida do ser humano é o amor E aí eu gostaria de saber mais, conhecer mais profundamente o projeto de vocês Como é que funciona? Vocês arrecadam um dinheiro, arrecadam comida, alimentos E vão pras ruas atender esses moradores de rua O foco principal é o morador de rua? Não, temos outros focos também Nós ajudamos algumas instituições A gente tem uma campanha na Terceira Ponte Que é... A gente leva frases de incentivos, frases de amor E fica lá toda quarta-feira na Ponte Só pras pessoas passarem e ver No mês de setembro, como era a campanha do Setembro Amarelo Nós levamos os balões amarelos e dentro deles tinha um recadinho Uma frase de amor Então a gente distribuía isso E as pessoas aceitam, as pessoas gostam, elogiam Tem esse da Ponte Tem o Abraço e Mais Que a gente só vai nas ruas abraçar as pessoas A gente escolhe um ponto e fica lá abraçando É divertido porque a gente encontra várias expressões Muitas pessoas não estão esperando um abraço do nada O Nicolas gosta de abraçar as pessoas também? Rapaz, não gostava antes não Mas depois que você começa, você pega o jeito Eu percebi que você é mais tímido do que a gente A pessoa retribui, ela fala bastante A pessoa retribui e é um sentimento legal Fala nisso, o Fábio foi a Azul fazer a matéria do Flores em Você Justamente sobre isso Ver se as pessoas na rua Ele levou um mendigo Para ver se as pessoas Ele não quer dinheiro, ele só quer um abraço Para ver qual é a reação das pessoas Quando o mendigo pede um abraço Vamos ver como é que foi Olá, eu sou o Fábio Flores E hoje eu venho às ruas para mais um teste social A gente vai colocar um morador de rua Pedindo uma ajuda Só que a ajuda dele é diferente Ele quer um abraço Carlos, será que as pessoas vão te dar esse abraço? Se eu conseguir, pelo menos a atenção delas vai estar do bom tamanho Então vamos lá, a rua é sua Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado 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 Um abraço Um abraço Deus abençoe a senhora Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Obrigado 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 Tô precisando de tanto de um abraço Muito obrigado Tô precisando mesmo de um abraço Tá? Obrigado 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 Nícolas 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 De todos os dias Você tá tomando o seu cafuz aí Enquanto a gente tá tomando o nosso aqui A gente faz um pequeno intervalo Daqui a pouquinho a gente volta pra falar mais sobre o projeto Amarro Ame Mais Que é um projeto super bacana Já já a gente volta Legal meu amigo Minha amiga do riso De volta aqui no Bom de Papo E hoje os bons de papo O Nícolas E a Dalila Não é a Dalila O Sansão não Não é o Sansão e a Dalila É o Nícolas e a Dalila Esse casal lindo Posso dizer um casal lindo Um casal jovem Obrigada Que a Dalila junto com a irmã Resolveu criar um projeto super bacana Que se chama Ame Mais E esse projeto Você falou que Vocês fazem um trabalho ali na terceira ponte Vocês ficam ali na hora do rancho Na hora do trânsito Com as plaquinhas E essas plaquinhas Mudam a vida das pessoas Por que vocês escolheram a terceira ponte? Porque tem um índice de suicídio grande na terceira ponte Qual o motivo? Tem um índice muito grande A média é até menor do que o que acontece E a pessoa que quer se matar Ela passa todo dia ali Ela não pensa de uma vez só Todo dia ela passa por ali Ela vai maquinando Vai maquinando Eu vou passar aqui hoje É alto Amanhã eu vou ver Não, eu acho que eu vou pular A gente acredita que quando a pessoa Ela vê aquela mensagem Ela pensa duas vezes antes Já teve algum fato assim De vocês receberem uma resposta de imediato? Tem muita gente que passa e se emociona Muita gente agradecendo Gente que até chora Chora mesmo? Até chora Fica emocionado Tinha muita foto Gente que vem e vem participar Junto com a gente Da nossa campanha O mais legal que teve Nós nos emocionamos Foi uma moça Que ela tinha leucemia E um dos nossos que estavam lá Ele ficou assim muito feliz Porque pela placa Ela se sentiu bem Ela se sentiu amada De alguma forma E ela agradeceu a gente Por isso E de um senhor que passou Ele leu a frase E começou a chorar A gente não sabe qual o motivo De ele ter chorado Mas a gente sabe Que o nosso trabalho Teve um impacto na vida dele E é por isso que a gente está lá Às vezes a gente fala Que se for por uma alma Por uma pessoa Que precise de nós Nós iremos E esse é o nosso trabalho Que bacana Recentemente Eu falei no primeiro bloco Agora eu vou contar a história Que a gente mudou a vida De um morador de rua Que agora é um ex-morador de rua O Carlos Roberto Ele estive aqui Novamente Ele deu entrevista pra gente Quando era morador de rua E assim O que mais sensibilizou a gente É que o cara recebeu Um benefício do governo E esse benefício Ele Em vez de ele alugar Um lugar pra ele morar Ter a casinha dele Um lugarzinho pra ele dormir Ele pegou Foi pagar uma escola Técnica de enfermagem Quer dizer Ele queria se especializar Pra poder Ter oportunidade de trabalho E sensibilizou muita gente Inclusive o empresário Que deu emprego pra ele Vocês conheceram ele Aqui no estúdio Isso E assim A gente A gente sabe que é possível Quando acontece isso Porque no dia Que ele veio dar entrevista A primeira vez A gente percebeu No olhar dele Aquela sinceridade E eu imagino que vocês Quando encontram essas pessoas Tão carentes de amor Tão carentes de um carinho De um abraço Vocês também sentem Essa verdade Eu só quero isso Eu só quero um abraço Eu não quero esmola Isso Eu só tô precisando de carinho Teve um caso Que pra gente também Foi muito bacana Nós estávamos nas ruas Entregando um lanche E ali perto do Do Tancredão Tem um centro pop ali E várias pessoas Um monte Devia ter umas 30 ou mais Tinha uma senhora E a senhora aceita um pão Um café Um suco Não, não quero E pra gente foi estar Uma surpresa Porque eles acabam aceitando Porque não é sempre Que tem Muitas das vezes E ela falou assim Ah, eu só queria mesmo Era uma bíblia E por incrível que pareça Nós recebemos doações de bíblia Aí uma menina falou assim Ah, que é uma bíblia? Então toma E ela ficou chorando Acho que uns 20 minutos Nós ficamos ali com ela E a gente aproveitou A gente cantou A gente tocou o violão Tinha um sax também com a gente E ali em volta Nós fizemos um culto, né? E ela ficou muito feliz Porque não foi um alimento Que ela queria Então a gente parou Conversou Abraçou Ouviu a história dela E assim Mudou o dia dela E também o nosso, né? Porque O que ela queria Ela falou O meu sonho era ter uma bíblia E é uma coisa que a gente tem Dentro de casa E as vezes a gente nem dá Tanto valor Mas pra ela Era tudo É Uma coisa simples Que pode mudar a vida De outra, né? Você tinha um projeto Também super bacana Que é o negócio Dos jardins nos bairros Como é isso? Nós fizemos alguns Lá no nosso bairro Ele não se expandiu tanto Mas é uma questão de demanda Se as pessoas procurarem a gente A gente faz Lá no bairro Tinha uns pontos Qual é o bairro de vocês? Santa Marta Santa Marta Tinha pontos de lixos E assim Anos e anos De pontos de lixo Então um dia Nós O Grupo Homemais Com a pessoa do bairro Nós juntamos E fizemos Fizemos E realmente conseguimos acabar Com isso Nós fizemos mais um E Joana Dark Foi até perto da casa Da minha avó E depois nós fizemos Um outro Que era numa rua Como se fosse um beco Mas é uma rua larga Que passa carro E a menina que procurou a gente A Sara Falou assim Que ali era ponto de lixo Há mais de 20 anos E nós fizemos a pintura Eu, minha mãe As meninas que tem mais habilidade Fizemos as pinturas Colocamos os pneus As plantas Ela mesmo comprou Então assim Tudo é doação também O pneu A terra A tinta Isso a gente recebe de doação E a gente acaba fazendo E realmente tem melhorado Tanto a cara do bairro Acaba com lixo Melhora a paisagem Fica bonito Legal Legal demais A gente vai num pequeno intervalo Daqui a pouco a gente volta Falando com o Nicolas E com a Dalila Sobre o projeto Animais Já já a gente volta Sai daí não É muito rápido Legal meu amigo Minha amiga do riso De volta no Bom de Papo Falando do Ame Mais Um projeto Estes jovens Que estão aqui comigo Nicolas E a Dalila E a gente já falou De várias coisas do projeto Que é muito bacana Mas assim Deus disse Que amai-vos uns aos outros E algumas pessoas Só conseguem amar o próximo Se elas forem Falando de religião Se elas forem da mesma igreja Quando as pessoas da mesma religião Ah não Eu sou católico Eu não gosto de evangélico Eu sou evangélico Eu não gosto como se fosse E assim sucessivamente Algumas pessoas Não estou generalizando E aí eu queria perguntar a vocês Vocês amam o próximo Que tem dificuldade Vocês não perguntam qual é a igreja deles E qual é a mensagem que vocês queriam deixar Para essas pessoas que São a minoria Mas que se acham cristãos E que no fundo não são Porque a gente tem que amar todo mundo A gente tem que amar as pessoas Que precisam ser amadas Independente de religião E vocês são da Maranata Não é isso? A igreja é da Maranata A igreja é super bacana A minha esposa faz parte E tal Mas Não só na Maranata Como em outras Outras congregações Existem Existe esse tipo de Preconceito Qual é a mensagem que vocês deixam Para essas pessoas? Na verdade isso é bíblico Muito antigamente Já existia esse problema Mas Um dos mandamentos é Amar ao próximo Não está falando Que tipo De pessoa que a gente deve amar A pessoa da mesma igreja A pessoa do mesmo bairro Não tem isso A blusa do Nicolas Daqui atrás Tem até uma frase Que é Se eu não tivesse amor Eu nada seria Então acho que Dependente de qualquer religião Nós Ainda mais nós Que somos evangélicos De todas as igrejas Seria muito mais Para nós Acho que o amor Principalmente Deveria surgir de nós E você encontra Nas ruas Assim Pessoas que às vezes Nem acreditam em Deus E fazem muito mais Do que os próprios evangélicos Que acreditam na Bíblia Que Vamos dizer Que é o nosso manual da vida Então Tem que amar Não tem Não tem por que não amar Pode ser difícil Pode ser difícil Realmente Como eu disse É muito fácil Você amar O amigo A família Mas amar um desconhecido Está lá que é bíblico Nós temos que amar a todos E igualmente Assim como Deus nos ama Nós temos que amar as pessoas Muito bacana Porque vocês Poderiam ficar só Dentro da igreja Vamos amar os irmãos E tal Aqui essa coisa Mas vocês saíram da igreja E foram Fazer o apoio Exatamente isso Super bacana As pessoas estão mais preocupadas Em frequentar a igreja Do que praticar Realmente o evangelho Que tem que ser praticado E nós percebemos isso Eu percebi Eu, minha mãe Minha irmã também A gente percebeu que Se Jesus voltar O que eu tenho para oferecer? Se ele perguntar O que você fez Para ir na terra? Eu falo Ah, fui à igreja Toquei na igreja Cantei E vai falar assim Só isso? Eu acho que essa É a nossa finalidade Aqui na terra Se Deus nos deu Inteligência Deu perfeição física Por que a gente A nossa missão É transformar a vida Das outras pessoas Ajudar as outras pessoas Que tem mais dificuldade Do que a gente E a gente acabar se limitando Exatamente Essa é a nossa intenção Vamos fazer Um Dar uma risada agora Contra uma das coisas Que ele sempre traz uma pessoa Que Com muito talento Aqui no Papo de rua Vamos lá Papo de rua Acunha Meu amigo Minha amiga Você está com orçamento Apertado Cheio de conta Para pagar E com compra Para fazer Dá uma passadinha Agora mesmo Na da Casa Financeira De Campo Grande E converse com a gerente Melaine Faça o seu empréstimo Pessoal Da Casa Você sai com dinheiro Na mão e na hora Para usar do jeito Que você quiser E tudo sem complicação Olha Fazer compra E se organizar Para o completo É na da Casa De Campo Grande Está esperando o que? Vá agora mesmo E converse com a gerente Melaine Está lá de portas abertas Esperando você Vá agora mesmo Faça o seu empréstimo Pessoal Da Casa Mais crédito Mais confiança E aí no Papo de rua Vamos conhecer a história Desse artista Esse artista é de rua É o mais legal Quando a gente conhece Artista de rua Porque ser artista de rua É muito mais difícil Que ser artista de teatro Artista de circo Rapaz Eu acredito que é sim Porque na rua A pessoa não vem Para te assistir Você vai para se mostrar Sabe? É a verdade Como é seu nome primeiro? Meu nome é Rony Pagraço Finito Trabalho na rua Três anos Atualmente em Vitória Aqui mais uma vez Depois de uma longa viagem Lá pelo Nordeste Ah você viajou muito Pela minha terra lá? Viajei rapaz Onde foi as capital Que você foi lá? As capital Que eu fui lá Na Bahia só Como é que você faz As suas apresentações na rua? Dá para você fazer Um pouquinho para a gente aí? Rapaz Hoje exclusivamente Eu estou aqui Com esse pandeirinho Porque eu encontrei Uns amigos músicos E estou me engatando Nessa área também Hoje com a música Eu faço assim Dizendo que Olha que isso aqui Está muito bom Isso aqui está bom demais Olha quem está fora Quem está Mas quem está dentro Não sabe Mas tu faz alguma coisa De repente assim Alguma coisa de rap Alguma coisa diferente Como é que é? De rap diferente No repente Eu faço mágica rapaz É? Eu tenho uma magiquinha Muito bonita Que eu não sei se cabe De aparecer na televisão Poxa, faça aí Pode fazer então? Faça Muita atenção Porque não tem manga Vocês podem ver Mágico sem manga Ele tem banana Não tem manga Banana, maçã Outras frutas Peraí Tu encosta É essa mágica? É toda essa magia Mas menino Nossa, que bosta Mas a sua apresentação Na rua É só isso Você vai Toca o pandeiro Não, não Eu trabalho com circo em geral Desde equilibrismo Malabarismo A música A palhaçaria Na rua A gente tem que ser realmente De tudo um pouquinho Sim A gente tá pra agradar Esse povo todo que tá aí E eu fico olhando As pessoas assim Que às vezes não tem muito O que fazer Num sábado à tarde Assim E falta, falta Sabe o que? Falta o que? Interação Do artista com o público É verdade Não falta interação Do artista com o público Eu sou seu público O que você quer que eu faça Pra você Fazer uma Fazer uma escada Pra você aqui Pra fazer uma escada Pra mim? Vamos fazer o seguinte Então Você já foi em Aparecida do Norte? Fui Você já foi em Tocantins? Fui Eu fui também Sabe o que tinha lá? Não Dois filhos de Francisco Essa é pão Que merda, hein? Palafinita Essa foi fraca Essa foi Mas aí Deu resultado Deu não Funciona Eu podia chamar Essa piada De stand-up do Hugo Ei, cara Valeu Parabéns aí Pelo seu trabalho aí Viu? E vai fazendo trabalho aí, cara Vai trabalhando Eu vou trabalhando Porque afinal de contas Não pode parar, né? É isso aí Não pode não Não Olha o público Cansado de esperar O espetáculo Não pode Acar Uma pirueta Duas piruetas Bravo Bravo É o Papo de Rua Se você quiser participar É só entrar em contato Com o nosso WhatsApp Que tá aí na tela Agora só, Dalila No meu show Eu faço Sou humorista Eu faço show de humor E as pessoas Às vezes têm um certo preconceito Também O cara vai lá Falar bobagem Não sei o quê E ela se surpreende No final do meu show Que eu deixo justamente Uma mensagem Que é essa mensagem De amor Eu falo que a vida As dificuldades são tão grandes A gente tem que rir de tudo Até da própria desgraça Até das coisas ruins Que acontecem com a gente Né E isso é uma máxima De nós nordestinos Eu sou nordestino O nordestino é assim A gente consegue rir Da própria coisa ruim Que acontece E no final eu digo Olha A coisa mais maravilhosa Que existe no mundo Tem quatro letras E não é Deus Deus é tão maravilhoso Que ele fez uma coisa Maior do que ele E deu pra todos nós De presente Tá dentro da gente Todos nós recebemos Isso se chama amor É só a gente saber usar O segredo de ser feliz É muito simples É só a gente Saber usar o maior presente Que nós recebemos Que se chama amor E o maior símbolo do amor É o que vocês me deram aqui Que é o sorriso Que através do sorriso Você consegue transmitir E receber amor Sem precisar tocar nas pessoas E o segundo maior símbolo do amor É o abraço A gente Com o abraço A gente consegue transmitir E receber amor Com o calor humano E a gente precisa Necessita do calor humano Né É uma coisa muito comum As pessoas gostam Quando recebem um abraço A gente viu na matéria do Fábio No início O abraço é importante E isso vocês fazem Com pessoas simples Com moradores de rua Com pessoas que estão mal Consigo mesmo Como vocês fazem lá Na Terceira Ponte Uma coisa muito bacana Parabéns pelo projeto De vocês Obrigada Mas antes de encerrar Eu tenho uma pergunta De lascar A pergunta de lascar De que mais precisa Um ser humano De atenção De dinheiro Ou de amor Fácil né E também é sacanagem É tão difícil Vocês pegaram leve Com ele Não é puxando o saco Do projeto Mas é amor Não é porque está inscrito Aqui não Sem amor Ninguém vive É igual se fosse De que é mais preciso O ser humano De comida De água De água Sem água Ninguém vive Sem comida Você até sobrevive Agora sem água Você até sobrevive Uma coisa é amor O amor Acho que é até a mesma necessidade Para o nosso corpo Que a água E o amor Ele O amor Ele muda a pessoa Quando a gente Se sente mais amado A gente se sente mais motivado A gente tem mais Vontades De Seja de melhorar De mudar Então o amor Parece uma É uma palavra pequena Parece uma coisa simples Mas ela realmente transforma A pessoa que se sente amada Ela se sente querida E às vezes Ela só precisa disso Então tudo através do amor Ele consegue mudar Várias áreas da sua vida Bacana É isso que a gente leva Para o projeto Pessoa que é morador de rua Está em um asilo Está em um abrigo Não tem esse carinho Esse amor É isso que a gente leva Para elas E vocês são voluntários Quem quiser participar Quem está assistindo a gente agora Quem quiser participar Como é que faz, Dalila? Só entrar na página Do nosso Facebook Que é o Projeto Social AmiMais Também tem o site Que é ProjetoAmiMais.com Bacana A gente vai agradecer Aplaudir aqui o Projeto AmiMais Meu nome é sua irmã Jéssica Jéssica Um beijo para você E para toda a sua família Parabéns pelo projeto Junto com sua irmã Com o Nicolas E todos que fazem parte Do projeto AmiMais Muito obrigado de verdade Então vai ficando por aqui Muita sorte Saúde Sucesso Sonho E sorriso E sorriso sempre E claro Amor Toda vida A gente volta amanhã Muito obrigado E lá o dia Você valeu gente Obrigado mesmo Bom de papo Terminou E você se divertiu Um programa de verdade Pra você que é nota mil Entrevista Pegadinha Tá na rua E é legal Um programa de verdade Com humor e alto astral É bom de papo Bom de papo Entrevistas Altas É bom de papo Bom de papo Um time bem legal É bom de papo Bom de papo Bom de papo